Então gente, como está depois da festa? Eita, vamos agora detonar com esse barrigão aí, colocar todo o número 2 para fora. Esse é um chá termogênico maravilhoso, com poucos ingredientes, que é super eficaz. Isso mesmo, eu vou usar para essa receita o abacaxi, mas você também pode usar maçãs, tá? Faz o mesmo efeito. E você pode fazer em forma de chá e de shake. Caso você for fazer em forma de shake, você toma em jejum e pode usar também ameixa fresca. Mas vamos lá, amores, porque essa receita é fantástica e tu vê rapidinho o resultado. Então se chegou agora aqui no canal, já se inscreve e ative o sininho, vai! Aqui eu vou usar hortelãzinho, folhas de hortelã fresca, uma fatia de abacaxi com casca, tá? O principal aqui, gente, um dos pontos-chave é usar a casca, porém ela tem que ser bem higienizada. E gengibre, o nosso famoso gengibre, porque ele é super termogênico. E é claro que mulheres grávidas e hipertensas, ou seja, pessoas que sofrem de pressão alta, é bom não tomar, né? Sabemos já disso. Então, eu vou usar aqui, ó, só as casca, para ficar o açúcar lá embaixo. Quanto menos frutose tiver, o meu charo, o meu shake, melhor, né? Então, a frutose, muitas vezes, atrapalha muito no emagrecimento. Mas sempre essas receitas de chá, por isso que eu gosto mais de chá do que shake, gente. Chá dá muito mais efeito. Olha só, então tá tudo uma panelinha com meio litro de água, tá? Eu vou tomar duas vezes ao dia. Olha só, aqui eu botei uma lasquinha de gengibre tipo 50 graminhas, tá? E vou levar a jara ao fogo e dar aquela bela furry vida. Olha só, começou a ferver. Eu deixo ferver dois minutinhos e já tiro do fogo. Já deu um like para a Elis? Não? Então dá um like para a Elis aí, vai. Ajuda a Elis aqui no canal. Como foi a virada de ano de vocês? Me conta aqui nos comentários. Vocês sabiam que eu fiz aniversário dia 31 de dezembro? Pois é, quem é meu seguidor já sabe, né? E vocês que estão chegando agora, sejam super bem-vindos ao canal. Bem, amor, e sempre que eu faço um chá assim, termogênico, diurético, que queima caloria e baixa esse barrigão, então, a barriga tem que sumir, gente. Oxe! Então aqui, ó, sempre coloca aquele limãozinho, que super ajuda a gente a dar aquele saborzinho gostoso. E é claro, o meu amado e querido Piscílio. É isso aí, gente. Eu sou apaixonada por Piscílio. Ele é chamado por muitos médicos de sugador de gordura. Então, ó, a barriga grande vai embora e vai dar aquele tchan nessa cintura aí, afinar a cintureba, né? Não, a Elis não é magrinha, não. Não me pergunte se eu sou magrinha. Eu sou gordinha, porém, me cuido. E, claro, só não engordei mais por causa da nossa receitinha. Ganhou 2 quilos, perde 3. É por aí vai, gente. Ó, depois que misturou tudo aqui, põe um adoçante, tá bom? Então, sempre lembrando que a academia é uma caminhada, ajuda bastante, gente, tá? Circular o sangue no corpo, limpar as toxinas e ajuda no emagrecimento. E não deixe de consultar o nutricionista especialista da área, tá bom? A Elis passa sempre aqui somente as minhas experiências que super funcionam e são maravilhosas. Espero muito que vocês tenham gostado. É isso aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.